E aí, Clã Sheldon aqui de novo, a gente tá voltando com The Messenger, Metroidvania é sensacional pra PC e consoles, hoje a gente pretende chegar na área da água, um negócio assim, um templo da água, um templo afundado, eu não lembro o nome, mas a gente vai mostrar onde obter os itens necessários e onde fica a entrada, né, a gente vai fazer a parte do labirinto, vamos lá! No último episódio a gente falou com o mestre, pegamos uma nota musical, plantamos a semente que o mestre deu pra gente, no passado, e agora a gente vai colher no futuro e a gente vai levar essa planta lá pra ele, vou pegar aqui, você conseguiu as folhas da planta astral, o ninja ancião deve saber o que fazer com ela, quando a gente planta e volta pro futuro e fala com aqui os orcs, não, goblins, trolls, eles chutam a gente pra outra área, no último vídeo vocês viram, então a gente vai voltar agora, com a planta astral em mãos, lá pra aquela primeira área, e aí a gente vai falar com o mestre, porque eu esqueci completamente no outro vídeo de pegar as folhas da planta astral, aqui tem tudo momento até chegar aqui, né, a gente tem que ir pra essa área, não tem nenhum segredo, então eu vou fazer um cortezinho de leve, até chegar lá, mas a gente tá aqui no primeiro mercado antes de chegar lá, eu vou aproveitar que a gente tá com 1.200 pagamentos, cacos, vamos fazer aqui uma melhoria, melhorar a nossa defesa, não vamos falar com o logista nem nada, acho muito importante melhorar a defesa, e aí você vai vendo que mesmo com pegando muito bem tudo, todos os fragmentos nem nada, acaba conseguindo chegar aí no objetivo, porque como repete muitas vezes as áreas, repetindo muitas vezes as áreas, você acaba coletando, não precisa coletar, sem precisar se esforçar muito, tá quase lá, estamos no futuro, essa área aqui onde a gente tinha, foi treinado pelo mestre, tá toda destruída, né, então a gente vai utilizar um portal pra montar o passado, pegar com ele, bendito item necessário, não é bem pra agora que a gente vai usar, eu acho que não é bem pra agora, bem-vindo jovem aventureiro, saudações assim, eu consegui as folhas de chá, um feito impressionante, parece que você domina o próprio tempo, ah, sentir o gosto do chá da planta astral mais uma vez, você trouxe uma grande alegria para o homem velho, obrigado e adeus, valente mensageiro. Sim, você deveria usar o chá pra expandir a minha mente e me conceder o poder da visão real. Ah sim, o poder da visão real, desculpe, à medida que envelhecemos a mente tende a se desviar de fato. Aqui está uma vela pra você, você conseguiu o poder da visão real. Em outras palavras, uma vela comum. Muito bem, conseguimos uma vela comum. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para a sala do tempo, então vamos voltar para o último mercado que encontramos. E a gente vai teleportar lá para a sala do tempo. Por que que eu faço cortes? É o seguinte, senão nossa gameplay vai demorar um bilhão de anos. Pois porque eu morro várias vezes enquanto a gente faz essas opções. Tá só de tão mais fácil. Tão vendo que agora a gente tava menos anos? Excelente, né? Beleza. Acabei nem fazendo, como eu fiquei falando, nem vou fazer o pod. A gente voltou aí para a sala do tempo. A gente tem uma... Negócio em mão, mas nós vamos usar agora. Agora a gente vai para esse aqui. Então vamos. Aqui que a gente tem que fazer? A gente vai ter que completar essa área como se estivéssemos fazendo normal. Quase. Como se fosse... Como se fosse linear. A gente vai chegar aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Então o que que a gente tem que fazer? Bom. A gente precisa subir aqui e ir para cá. Só isso. Só isso. Quer até um... Uma moeda no caminho? Dá uma olhada. Vamos avaliar. Oh! De novo aqui. Vamos ver se a gente consegue. Conseguimos com alguma dificuldade de correr umas 5 vezes caindo no buraco. Mas não tem importância. Pegamos uma moedinha verde. De novo. Agora vamos retornar aí o nosso... O nosso destino. Feito. E olha, eu acho que o pior é que a gente não está fazendo nem o caminho correto. Eu tenho quase certeza que a gente está fazendo o caminho... O caminho incorreto. É, o caminho incorreto. O caminho incorreto. Tá. A gente tem que voltar no passado para conseguir descer ali. E... 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 Se... A gente achou... Onde tem que ir? Alguma dificuldade, vamos dizer assim. A gente tem a necessidade de voltar no passado, primeiro. E aí o caminho não é aqui pra cima Aqui pra cima a gente pega o caminho errado A gente tem que ir como se a gente fosse pro chefe Pela área linear Descendo aqui sem muita cautela Nenhuma dificuldade por enquanto? A maior dificuldade nossa foi mesmo pegar a moeda verde A gente viu que não tava nem no caminho correto Aí tá bom Tô tentando fazer o mais rápido possível A gente tem que subir pra depois descer Matar o mago Aqui é onde a gente encontra aquele chefe A gente encontra aqui A entrada pra aquela área meio complicada dos cogumelos Coguspinhos Pântanos dos coguspinhos Olha só que interessante Quando tiver uma escadinha assim Você pode cair no buraco A gente vai pegar Aproveitar que tá aqui né Não custa nada O que pode acontecer? Pode cair no buraco Só O importante é farmar aí um pouquinho dos cristais Não é cristal É fragmento Mas eu tenho que falar tudo errado Aqui se eu não me engano Aqui se eu não me engano Pra baixo Ah, é bem aqui onde a gente tem que ir mesmo A gente chegou aqui na área que tinha que chegar Mas tá tão estourada Não sei nem se vai dar certo Não sei nem se vai dar certo Ah, é bem aqui A minha nossa Foi tranquilo Não teve nenhum apuro Ah Muito bem Chegamos aqui Mas a gente tá no tempo errado Então a gente tem que sair daqui de novo Temos que voltar para o passado E onde vamos voltar para o passado? Na tela anterior E na tela anterior tem um portal Quando tem esses trick trick aí, ó Que é indica A gente vai fazer o que vai parecer uma burrice Que é afundar aqui na areia movidice Agora que a gente não conseguiu Avançar no tempo, né A gente sabe que aqui Tem uma passagem E agora a gente passou por facilidade Que bom, hein? Muito bem Beleza? Encontramos a bendita concha Mágica Com ela a gente vai encontrar A área nova e secreta Agora já vou mostrar para vocês A entrada dela Para isso A gente vai voltar aqui no tempo Na sala do tempo, né? Será que tá gravando? Tá gravando Lá Aqui no portal verde Vamos dar uma olhada Aonde temos que ir Muito bem É É nessa parte aqui Onde tem o mercado Tá vendo? Vou deixar bem no meio da tela Tendo que ir para cá Beleza? Não sei nem porque a gente vai para cá Não precisava Aqui tem o mercadinho já Vamos dar uma olhada Se a gente vai entrar no lado certo Sim Eu acho que para ir para essa área Essa área que a gente está mencionando É necessário estar No futuro A gente está na linha do tempo certo Não me engano pelo um teleportador, um teleportador, acho que é isso, por aqui, um save né, a gente conseguiu fazer o infazível, o pedaço da gente pegar essa poção aqui né, estamos quase lá, o que eu quis dizer, não era bem teleportadora, sim um save, tá vendo, só que legal, se a gente ver aqui ó, dá ruim, a gente tem que achar um negócio aqui para o passado, que é bem aqui nesse buraco, quem poderia imaginar, um buraco cheio de riquezas, voltamos para o passado, e agora, é possível ir para o futuro assim que cruza aqui e chegar nesta área, que sem a concha, não é possível, não é possível vencer esse labirinto, porque eu tentei, você chega aqui ó, tem várias entradas, você vai andando até, sai o brilhinho, sai o brilhinho e você entra nele, mesma coisa aqui, um pouco assim, não tem segredo, com o brilho não tem segredo, mas o interessante é que sem o brilho, mesmo você fazendo os espaços corretos, você não tem acesso ao templo, mas lá são muitas e muitas passagens, eu acho até um exagero, aqui é isso, aí chegamos, já até mudou de área, eu vou pegar o primeiro save, e a gente vai encerrar o vídeo, para não ficar muito longo, já deve ter ficado confuso também, abriu até um portal, então a gente consegue ir e voltar aqui para a parte do tempo, é isso? torre do tempo, é isso, é isso aí pessoal, e assim que você acessa a área que se chama, que se chama, santuário submerso, olha como é grande, é bem louco essa área viu, bem legal, a gente vai fazendo ela inteira no próximo vídeo, vou tentar pegar até as moedinhas, é assim então pessoal, gostou do vídeo? deixe seu like, se inscreva no canal, dá um link nos nossos vídeos, a gente joga os jogos de metroidvania, as recomendações, deixe um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, e fica assim, até o próximo vídeo, beijo e amizade.